Bom, já que a gente falou na Glória Pérez, vamos falar também de Travessia, a estreia, porque dois destaques muito legais tem aí. Primeiro, gente, que capítulo gigante, né? Quanta coisa a gente viu de informação ontem sendo distribuído. Uma hora e doze mesmo. Você foi do Maranhão pro Rio de Janeiro e com muita coisa acontecendo, tanto num polo quanto no outro, as histórias se cruzando. Isso foi só o começo. Agora, destaque, inclusive nas redes sociais, que ninguém parou de comentar, foi a presença de Grazi Massafera no elenco. Gente, parecia que ela tinha feito uma novela inteira em um único capítulo. E ela, maravilhosa. Viu, Globo, que não tem mais a Grazi sob contrato fixo, né? Rompeu o contrato físico, aliás, com ela. Ela não rompeu. Terminou, não renovou e a Grazi tá aí a solta e com muito trabalho pra fazer, claro, inclusive nos streamings. Agora, que ontem só deu ela, foi impressionante. Verdade. E que interpretação, gente. O que ela fez ali em dez, doze cenas que tenham sido, roubou a novela inteira. Você não achou rádio. Inclusive nas redes sociais, as pessoas comentando, falando sobre a novela, mas a Grazi sobressaiu de uma maneira, assim, surpreendente. Todo mundo falando sobre a atuação dela, falaram assim, você tem 30 segundos pra interpretar. E ela deu esse show de interpretação. Exatamente. Foi essa comparação que fizeram nas redes sociais. Nossa, aquele momento que ele tá, né? O personagem do Humberto Martins, com a arma na cabeça dela, pra cometer um feminicídio ali, porque pegou a Grazi, a Grazi não, o personagem dela na cama, com outro, o amigo dele, o sócio dele, né? Que é o Rodrigo Lombardi. Aí, gente, nossa, foi um arraso. Foi, foi. A Débora, né? A Débora, ela é Débora, exatamente. Foi, realmente. Aí foi, realmente, um arraso. A cena em que ela vê, né, que ele, o amante dela, rompe com ela também. Ela não perdeu só o cara com quem ela ia casar, ela perdeu o amante também. Ela entra em desespero. Quando ela sai de uma última loja que ela tenta achar um emprego, já tá grávida de 10, 12 meses, parecia, aquela barriga. Aí ela tá tão desesperada, porque o pai do bebê não assume, não dá um sustento, não faz nada, não quis saber do bebê. Viajou pra Portugal, lindo, maravilhoso e gostoso. O que que acontece? Ela tá no celular, né, deixando mensagem pra ele, desesperada, mas muito desesperada. E dirigindo, ela não vê o carro que vem e, realmente, faz com que ela capote várias vezes, fique entre a vida e a morte, mas consegue, né, dar à luz ao bebê e aí ela morre. Quer dizer, foi participação de um único capítulo, mas valeu como se ela tivesse feito a novela inteira, não é? Valeu e até nas cenas que foram mais simples, porque aquela que ela começou a tremer o lábio... Sim, a dar arma na cabeça. Essa cena foi uma cena gigante. Foi a mais replicada, a mais replicada na internet. Essa cena, mas na hora que ela fala, seu velho, eu não gosto de você. Eu fingi, eu fingi, eu fingi o tempo todo, foi.